O que trouxe vocês usaram essa fantasia e como tu convenceu ele pra vir pra cá fantasiar? Foi assim, bora amor, porque eu consegui três matérias, sabe? Eu expliquei pra eles se eu fosse fantasiada, eram em duas matérias E se levasse mais uma pessoa fantasiada também, eram em três Então eu convenci, um bichinho bozinho, aí um bichinho veio, né? Minha fantasia foi a primeira que eu cheguei lá e foi a primeira que eu peguei, nem escorrei, qualquer outra Minha fantasia foi inspirada na cidade de Dubai, né? Os Emirados Árabes, onde a fantasia de um sheik que representa a cidade de Dubai Na realidade, pra ela me convencer, ela não me convenceu Foi apenas um pedido e eu estou aqui na realidade, mas é por amor mesmo Foi só um pedido, né? Foi só um pedido